11h49, você que tem do outro lado, liga pra gente e participa do nosso programa da comunidade, porque agora tá vindo a sirene, né? Chegou a hora da ronda policial no programa da comunidade. Um homem foi encontrado morto na rua São João, no Colônia Santo Antônio, na zona norte da capital. Não se sabe ainda qual foi a motivação do crime, mas a vítima usava drogas. Ainda tem que ouvir piadinha aqui, quando eu digo que tudo é culpa do tráfico de drogas, é ou não é? Quem foi lá conferir e vai trazer as informações pra gente aqui na tela é o Bruno Fonseca. Bruno? Pois é, Márcia, nós estamos aqui no Colônia Santo Antônio, onde este homem de 40 anos foi encontrado morto, ele era conhecido como Paulo. De acordo com testemunhas que não quiseram gravar a entrevista, Paulo era conhecido como usuário de drogas aqui na região. A gente pode ver que ele foi encontrado aqui nesta área de Garapé, aqui da rua São João, no Colônia Santo Antônio. Nós ainda há pouco conversamos com um vizinho e ele conta como foi que ele ouviu o barulho aqui do tiro que acabou acertando aí este senhor de 40 anos, Paulo, que inclusive tem uma tatuagem aí no braço. Nós vamos ver aí, foi por volta de duas da manhã que o crime aconteceu. Houve aquele tiro forte, né, alto, pá, só que já vinha assim, tipo aquela correria por dentro da mata. Aí pronto, aí só vinha assim aquele gemendo, já aquele gemido alto, né. Aí cessou por aí, já fiz a porta ali, olhei. Quando deu sete horas da manhã, ele da varanda dele ali, foi tomar o cafezinho dele, visualizou e ligou pra gente. A gente veio pro local e chamou os outros órgãos aí, que são interessados no caso IML, Delegacia de Homicídios e Sequestros, o bombeiro aí, por conta da situação do terreno acidentado e o 18º DIP. Aí a gente tá aguardando aqui os procedimentos no local. Os bombeiros teve que ser acionado? Teve que ser acionado devido ao terreno acidentado aqui. Os colegas estão dando apoio aí e vão ajudar a retirada aí do cadáver. Será que é uma área muito perigosa, né, Aspirante? É uma área vermelha. Ali, esse canto aqui, onde o pessoal tá ali, é um canto de consumo e venda de entorpecência, entendeu? A gente vem batendo em cima aqui dessa área aí, direto, só que não acaba. O terreno aí é desfavorável pra gente, entendeu? A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros deve investigar esse caso pra chegar na autoria de quem foi que matou esse senhor de 40 anos. Bruno Fonseca parou agora. Quem matou esse homem de 40 anos foi a droga. Foi ele que matou esse homem de 40 anos. É claro que às vezes a droga, né, acaba desdobrando na ação do ser humano. Mas foi o uso de drogas, se envolver com as drogas, ficar devendo droga pra quem é traficante. Isso foi o que acabou com a vida desse homem de 40 anos. Quando eu digo pra você que acompanha o programa da comunidade, que a expectativa de vida de quem usa droga, de quem tá na criminalidade, é curta, é pouca. Olha aí, tem parente ainda, ela chamada Elaísa, não sei se é mãe, não sei se é filha, mas olha só a desgraça que é. E sabe por quê? Por causa de um não. O não é tão poderoso. O não te liberta. O não te tira aquelas obrigações. E o não te faz deixar de ser usado pelas pessoas. Esse é o não. E o não faz com que você fique longe das drogas. Se tem um colega seu dizendo, Ah, você é muito chato, você é careta, você é quadrado. O legal é ele sair pra beber, sair não sei o que. Porque diga não, você não precisa de uma amizade que fica lhe obrigando a fazer coisas que você não quer. O não é libertador. E basta o não pra você sair das drogas. Você dizer não pra você. Não, não vou usar, não vou entrar nessa vida, não vou experimentar. Porque quando você experimenta, acabou. Alguns conseguem sair e não se viciam. Outros se viciam e se viciam rapidamente. Então, esse é o mundo das drogas. Infelizmente, a gente vê uma pessoa que morreu, a família toda tá chorando, tem parentes, deve ter parentes caros, parentes que amavam, que o amavam muito. E a gente tá trazendo aí essas informações desse homem que você tá acompanhando. Então, sai dessa vida. A vida é linda, a vida é boa de se viver. Basta a gente deixar de ser vaidoso, deixar de ser, é... de ser meninão, de ser mimado, querer tudo pra si. A vida não é assim. A gente tem que aprender a ganhar, aprender a perder e aprender a seguir o caminho. Porque tem muita coisa no mundo que é feliz. Agora a gente não precisa de droga pra ser feliz. 11 horas e 54 minutos, você vê que o Bruno foi logo cedo fazer a ronda policial do programa, da comunidade. Ele sai de manhã cedo, traz as principais notícias de polícia e depois vai pra comunidade. Como você já viu a entrada dele no Nova Vitória, ele vai trazer informações pra gente. Bruno, que coisa esse crime, né, Bruno? Pois é, Márcia, a gente foi mais cedo, voltando a falar aí do homicídio que aconteceu lá no Colônia, no Colônia. Naquela área ali, Márcia, em conversa com a polícia, a gente ficou sabendo que ali é uma área super vermelha, uma área perigosa, onde é vendida a droga ali naquela área, onde as pessoas consomem também. A gente conversou com a população ali e eles estavam falando pra gente que ali é uma área muito perigosa. Inclusive, quem ouviu o tiro no Paulo foi um vizinho que mora próximo ali da área e foi ele mesmo quem achou o corpo de Paulo de manhã. Então, assim, eles já dormem ali se sentindo ameaçados com o tráfico de drogas que rola ali, que acontece, que é realizado ali naquele local. Agora a gente vai falar de comunidade aqui da rua São Lázaro do Nova Vitória, né, Márcia? Olha só, a gente ainda pouco entrou e mostrou aí a situação das pessoas aqui. São mais de 500 famílias que vivem aí. Se der pra mostrar de novo aí o vídeo, produção, aí de como é que fica essa área quando chove. Hoje choveu, né, pela madrugada. Aí a gente viu que a cidade, essa área aqui, na verdade, da cidade, ela fica tomada pela água aí, ó. Olha aí, pra você que tá em casa, vê a situação dos moradores aqui da rua São Lázaro. E não é só da rua São Lázaro, é de outras ruas também aqui que as pessoas moram e enfrentam esse problema. A tubulação de esgoto aqui, gente, ela não existe, ela vem tudo só pra uma área e chega a ficar entupida. E quando chove, toda a sujeira volta pra dentro da casa das pessoas. Um exemplo disso é esse bueiro aqui que a gente vai mostrar agora aqui do Beco São Lázaro, que essa moradora está aqui, ó. Como é que é o seu nome? Meu nome é Jorlene. Jorlene, quanto tempo você mora aqui? Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos e o bueiro, ele tem tampa, é bonitinho, mas fica entupido quando chove. Toda vez que chove, fica entupido e quando chove, ele transborda e aqui fica uma lamassa só de merda, de tudo que vem. Porque, como você viu, vem tudo dali e aí fica assim. Entra na casa das pessoas, entra na casa da minha mãe, na casa dessa vizinha aqui. Tá até fazendo um buraco bem aqui que a gente já tampou já isso aqui várias vezes, toda vez que chove tampa e fica assim, ó. Como você vê aí, tá cheio de merda aí e aí fica assim, desse jeito. Tá certo, então obrigado aí. Mais uma reivindicação de uma moradora. A gente agora tá vendo aqui, ó. Vamos mostrar aqui, Maurício. Atenção, cuidado aí, produção. Olha aí, ó. Atenção, vem cá. Vem cá. Mostra aqui, ó. Um, um poste, dois, três. Vindo mais pra cá, ó. A gente encontra mais um, quatro, mais pra ali cinco. No mínimo, cinco, seis. Seis postos em nossa vista. Mas a Marilene, Marilene, que mora aqui, que procurou, que ligou pra Ingrid, ligou pra Vanessa, falou com a nossa produção. Você reivindica também a falta de iluminação pública aqui na rua, né? Sim. É, porque o esporte só é de enfeite pra trazer os fios pra iluminar a casa, porque no esporte não tem energia. Então a energia só é do esporte. Se as pessoas colocarem energia na frente da casa, dá pra andar na rua. Se não colocar, não dá. Não dá? Não. Porque fica tudo escuro, aí a bandidade toma de conta. Aí vem esse outro problema, né, Márcia? A falta de iluminação pública já gera aí, a ideia dos bandidos agirem, né? Pra eles virem até aqui e já cometer o ato de criminalidade, né? Isso aí. O que que acontece aqui quando não tem luz? Quando não tem luz, é, quando passa da... Quando passa das dez e meia, dez horas, é fazer que não... Eles descem correndo na ladeira, fazer que não... É, já é ponto deles descerem lá no final da rua São Lázaro. Já é ponto deles descerem já com bolsa das pessoas e tudo mais. Que você fica preocupada, né, porque tem filho em casa, tem... Tenho filhos em casa, tenho filho pequeno em casa de quatro anos até quatorze anos. Tá isso, a gente tá vendo aqui, né, a gente vai andando até o começo ali da rua, olha, a gente pode ver que tem muita criança aqui, ó. A gente ainda há pouco conversou com esse morador aqui, ó. Vem cá. A gente entrou na casa dele, Márcia, e ele mostrou um vídeo que não deu ainda pra mostrar aqui, que a água entra na sua casa e ela toma conta de tudo, né, os eletrodomésticos, tudo, vai pra... Já perdeu muita coisa. Já, como eu falei na primeira reportagem, que a gente já perdeu muita coisa. Já joguei sofá, já joguei colchão, cama, tudo, já foi jogado fora, porque... E... Não tem como botar pra enxugar e ninguém vai dormir numa imundice, né? E agora a gente tá vendo aqui, ó, vamos mostrar aqui nas imagens de Maurício Martins ali, até o final da rua aqui da Rua São Lázaro. A Rua São Lázaro, ela é asfaltada, sim. Mas devido, devido a... a chuva, aí fica assim, ó, com mato, fica com areia, fica assim, ó, fica assim, Márcia. Ou seja, as pessoas, elas querem a estrutura aqui da Rua São Lázaro pra que os bueiros sejam desentupidos, pra que haja saneamento básico, pra que haja também aí, Márcia, a iluminação pública, que é a empresa responsável pelo abastecimento da energia, ela possa vir aqui e solucionar o problema desses moradores e principalmente também a segurança. Essa já é a oitava reportagem, segundo eles, e só a nossa segunda vez. Então eles querem realmente aí uma solução, atenção autoridades públicas, atenção aí às pessoas responsáveis, que vocês possam vir aqui e ver a situação e o principal, solucionar o problema dessas 500 pessoas que moram aqui na Rua São Lázaro e nas proximidades aqui do Nova Vitória. São com essas imagens, Márcia, que a gente termina por aqui a nossa participação de hoje no programa da comunidade. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. Se fosse uma única pessoa, já tinha que tomar providência, o poder público já tinha que fazer alguma coisa, porque uma pessoa só já paga imposto suficiente para poder ver o seu serviço ser feito, o seu serviço ser realizado e ter condições de viver com dignidade. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Semif, disse que atualmente está fazendo reformas e reparos na Rua Magalhães, que fica ali paralelo à Rua São Lázaro, que é essa rua aí do Nova Vitória. Mas que essa rua já está no cronograma. Então, tão logo que seja terminada, finalizada a Rua Magalhães, a Rua São Lázaro vai ser a próxima a ser reparada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. E aí, moradores da Rua São Lázaro, e aí, quando eles estiverem aí fazendo o serviço, avisa a gente que a gente manda de novo o Bruno, pede de novo que o Bruno vá até aí para mostrar o depois, para mostrar o trabalho. Porque o programa da comunidade não é maledicente, não. A gente não fica só falando que está ruim, não. A gente fala que está bom também e também faz prestação de contas. Doze horas e um minutinho. Você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado que a gente vai trazer dica para você que está aí do outro lado. Vem cá. Está com tosse? Tem solução para você. Vem cá, Para, tá carinho? Vem cá, vem. Se você ou sua família sofrem com os sintomas da tosse com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um expectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui aquela irritação chata na garganta. E tem mais. Sedavan Xarope possui um sabor agradável e não tem açúcar. Sendo também indicado para pessoas com diabetes, Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe, para acabar de vez com a tosse com o catarro, Sedavan Xarope. Sedavan está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente na rede de drogarias Farmaben. E ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exige a Sedavan. Me dá um horário aí, me dá um horário aí. Põe um horário para mim aqui, Cris. 12 horas e 2 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, porque o pessoal já está fazendo conferência dos batons aqui. Vem cá comigo, dos batons aqui da Três Elefantes. Deixa eu ficar aqui, gente. Olha só quantas cores que a gente tem aqui. Olha só que show. Tem vermelho, laranja, tem nude, que eu adoro. São 23 cores dos batons Latica que vendem lá na Três Elefantes na rua Guilherme Moreira, número 118. Fora isso, tem base, tem BB Green, CC Cream, ixi, aquelas coisas assim que fazem aquele todo tratamento na pele, né? Tem Vult, adoro, principalmente as bases da Vult, que são de alta cobertura, os pós faciais da Vult, Zenf, está aí, olha, você que está acompanhando, mate, que é a moda agora, que não fica suado, a gente tem um clima muito úmido, né? Tudo dá logo brilho no rosto, dá logo Maybelline, tracta, e olha aí os batons Latica para você que está aí do outro lado, viu? e você que é telespectador do programa da comunidade, pode levar seis unidades dos batons Latica. Tem pincéis também lá na Três Elefantes, olha aí, Maxi Love, tudo isso para você ficar antenado, ficar up na maquiagem, saber quais são as últimas inovações de cores, de coberturas, né? Para você ficar aí sempre bem antenado com o que há de mais legal nas maquiagens, pincéis, sabe aquele pincel que parece uma colher assim, aquele pincel que parece uma escovinha, tem todos os tamanhos lá na Três Elefantes da Guilherme Moreira, tá? E você também pode presentear, a Três Elefantes é um local que você também pode presentear, olha ali esmalte, batom, tudo isso, e olha, é 3307-3950, e o mais legal lá da Três Elefantes também é porque você pode ser revendedora das maquiagens da Três Elefantes. Quando eu disser alô, você não vai dizer alô, você vai dizer Três Elefantes, um novo conceito em maquiagem. Ah, sim! O diretor acabou de me lembrar, se você tá aí pelo centro da cidade, tá assistindo o programa em qualquer televisão aí das lojas do centro da cidade, corre lá na Guilherme Moreira e diz, acabei de assistir a Márcia no Agora, tô assistindo o Agora, eu quero meus descontos de 10%. Atenção as meninas da Três Elefantes, um grande beijo pra todos vocês, você, você que tá andando por aí, se disser lá no Três Elefantes que você tá assistindo o programa Agora, que é telespectadora do programa Agora, ou telespectador que você pode querer comprar um presente pra sua mãe aí, pra sua namorada, pode ir lá na Três Elefantes, diz que é telespectador do Agora, e você vai ganhar 10% de desconto em qualquer compra lá na Três Elefantes. Viu, Giane veio aqui, prometeu e já tá feito aí, viu? Vai lá na Três Elefantes da Guilherme Moreira, compra o que é melhor de maquiagem, diz que assiste o Agora e ganha 10%. Tá bom pra ti? Pra mim tá ótimo. Tá bom não, tá é ótimo. Olha só, gente, vamos mudar de assunto, vamos falar de projeto social. Um projeto social desenvolvido em São Gabriel da Cachoeira, no interior do estado, e que é um dos municípios que mais sofre com a cheia, promove um bazar beneficente aqui na capital. E o dinheiro vai ser usado pra fazer obras lá em São Gabriel da Cachoeira, né? Desculpa, diretor, desculpa. O dinheiro vai ser usado pra ser feito cursos profissionalizantes. Falei, óbvio, que eu tava falando agora de obra lá do Nova Vitória, não é? Cursos profissionalizantes pra quem mora em São Gabriel da Cachoeira. Então você que tem do outro lado pode colaborar? Pode, indo pro bazar. Vamos dar uma acompanhada aqui na matéria, na tela? O bazar foi realizado durante todo o dia desse domingo. Aqui tinha de tudo, roupas, calçados, acessórios, objetos de decoração até utensílios de cozinha. Os preços eram a partir de dois reais. Oportunidade para arrecadar fundos para o projeto social rompendo umas fronteiras e também de gerar renda para os expositores. O que nós pedimos é ao final do bazar, parte do lucro arrecadado seja revertido para as nossas ações sociais como forma de donativo. E aí a outra parte da onde a gente também acaba arrecadando é que nós pedimos uma entrada de dois reais que é opcional para todos os frequentadores do bazar. Dona Ina sempre participa do bazar. Normalmente ela vende os produtos fabricados por ela apenas para conhecidos. As peças variam entre 20 a 120 reais. Esse já é o terceiro bazar que a gente participa. Além de ajudar o projeto delas, de estar aqui expondo, é muito bom para a gente, é relevante estar aqui e graças a Deus tem nos ajudado bem. Dona Fátima gostou mais ainda. Ela mora no Rio de Janeiro e veio visitar os familiares em Manaus. Ela soube do bazar e aproveitou para comprar presentes e lembranças. Esse vestido, por exemplo, esse daí eu não ouvi, você viu, né? Tem até a etiqueta, foi 30 reais. Um vestido desse não ouviu uns 80 reais, porque roupa de criança está quase tão cara quanto de adulto, né? A psicóloga Adriana e uma amiga foram as idealizadoras do projeto social em 2015, em São Gabriel da Cachoeira, no interior do estado. Pesquisas e estudos realizados na comunidade mostraram que o maior número de suicídio e depressão é registrado na região. A gente começou a fazer muitos trabalhos voltados para toda a região, mas principalmente para lá, tentando levar com os profissionalizantes e também levando outros tipos de donativos, como alimentos, roupas, também a parte de material, né? Nos cursos profissionalizantes, a gente paga toda a parte do material dos alunos, a gente entra com, a gente paga o deslocamento dos professores para mantê-los lá. O próximo bazar vai ser no dia 5 de novembro. Olha aí, como é que a gente pode ajudar? Simplesmente indo lá, comprando os produtos, presenteando também com esses produtos, afinal de contas, os bazares assim, quando eles acontecem, eles acontecem para a gente ser solidário. Ninguém quer só quando eles são realizados, né? Ninguém só quer pedir, ninguém está aqui para ficar pedindo. As pessoas querem ganhar, receber vencimentos, receber seu dinheiro com dignidade, com honestidade e principalmente viabilizar sonhos, viabilizar a realização de cursos, como a gente está vendo aí que é o objetivo principal desse bazar e ver esses sonhos acontecendo. São Gabriel da Cachoeira, muito distante mesmo aqui do nosso estado, aqui da capital, dentro do estado muito distante, sofre muito com a situação das cheias no período em que o rio sobe e a gente vê ali que as pessoas precisam realmente desse atendimento e desse acesso a cursos que na maioria das vezes só quem pode fazer é quem está na capital ou quem está na região metropolitana aqui do estado do Amazonas. Então a gente precisa dar essa oportunidade para todos. A gente sabe que o nosso estado do Amazonas é um estado diferente dos outros estados que acontecem nos outros estados do Brasil. É um estado que muitos municípios são muito inacessíveis, são difíceis de acesso, inacessíveis não, mas tem difícil acesso só por barco, às vezes não tem nem aeroporto e aí é uma dificuldade muito grande. Mas a gente espera que São Gabriel da Cachoeira tenha esse acesso todo dessa educação para os moradores de São Gabriel da Cachoeira. 12 e 9. Aproveitando que a gente está falando do interior, vamos para trazer informações lá de Parintins. Tadeu de Souza vai trazer as notícias lá da ilha depois desse fim de semana aí que todo mundo comemorou, todo mundo que é caprichoso acabou comemorando, mas além da festa da vitória do caprichoso, ele também vai trazer notícias de uma lancha que afundou. Edição, os destaques lá da ilha, direto do estúdio com Tadeu de Souza. Tadeu. Alô, Márcia, alô, amigos do programa da comunidade. Agora que a ilha está acordando, agora que a ilha está voltando ao normal, mas na tarde de ontem uma lancha foi a pique nas proximidades de Barreirinha. Aí, neste local é conhecido como Furo das Piranhas. A reportagem está na tela do agora. A agência da Capitania dos Portos de Parintins abriu um procedimento para apurar as causas do naufrágio da lancha Zé Machado que faz linha para o município de Barreirinha. A lancha naufragou quando passava pelo local conhecido como Furo das Piranhas. Não houve vítimas fatais. apenas prejuízos financeiros. Uma equipe da Marinha do Brasil já está em Barreirinha desde a manhã de hoje. Márcia terminou agora por volta das 5 horas da manhã a comemoração da conquista do título de campeão do 52º Festival Folclórico de Parintins. Imagens de ontem à tarde. Olha o boi. Olha o boi aí. Evoluindo. A reportagem está na tela do agora. Logo após o resultado da disputa dos bombais no 52º Festival Folclórico de Parintins a nação azul e branca comemorou o título nas ruas da cidade com uma grande passeata. A colaboração terminou no amanhecer de hoje no Curral Zeca Chibelão. E o boi se faz com união e o título se constrói com a energia de cada cavouro curado. É só o caprichoso e não passa o mercado o clima é diferente para toda a gente hoje em torno e no canto e vão pedir. Olha o detalhe é o seguinte a gente até fez cometer um equívoco ontem quando dissemos que a primeira diretoria a conquistar na estreia do mandato o título de campeão foi a diretoria de Babaco Pinabá na verdade foi a segunda diretoria a primeira diretoria foi do presidente César Oliveira que lamentavelmente faleceu no dia no domingo no último dia do Festival Folclórico César Oliveira que foi um grande presidente do caprichoso e que foi inclusive era funcionário de carreira do Banco do Brasil e veio a falecer ele foi no seu primeiro ano do seu mandato no primeiro ano do seu mandato ele conquistou o título de campeão do Festival Folclórico e agora depois de mais de 20 anos quem conquista estreando o mandato foi Babaco Pinabá bom eram esses os destaques aqui da ilha Tupinabarana do estúdio da TV em Tempo em Parintins Tadeu de Souza para o programa agora muito obrigada Tadeu de Souza e você que está do outro lado fica ligado a gente pede mais imagens aí do boi vencedor do 52º Festival Folclórico do Parintins e vamos para o intervalo é rapidinho não sai daí não e se choverá alegria é o povo da camisa azulada pra guerra do boi e pra festa do boi é o povo carruxoso eita povo orgulhoso raça que vibra que chora que canta feliz e não larga esse boi dentro do tudo é culto meu boi é brinquedo feito de amor é o povo carruxoso é o povo carruxoso é o povo carruxoso é o povo carruxoso é o povo carruxoso